Bem, pessoal, então agora nós vamos fazer a primeira prática, que é a prática dos M&Ms, tá? Então, todas as práticas estão salvas. Eu coloquei numa pastinha, numa práticas. Práticas. Aqui está a prática 1. Então, a prática 1 é aquela prática dos M&Ms, né? Aquele exemplo didático que eu havia comentado com vocês. Então, a ideia é que foram feitos 16 experimentos, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Eu estou usando o Excel. Então, a ideia é fazer o cálculo usando o Excel, depois usando o Octave, instalado, e o Octave Online. Então, aqui tem o experimento e a ordem, né? Veja que os experimentos foram feitos em ordem aleatória, né? Isso é muito importante, é importante fazer os experimentos em uma ordem que não comprometa a obtenção dos resultados, né? Ou que não interfira na obtenção dos resultados, né? Então, o ideal é a gente fazer tudo em ordem aleatória, tá? Em ordem aleatória. Eu vou inserir aqui uma linha. E, é claro, essa ordem aleatória pode ser feita de várias maneiras. Você pode fazer um sorteio, né? Um papelzinho, um sorteio. Ou você pode gerar números aleatórios, né? Então, aqui no Excel, por exemplo, bem, essa aqui foi a ordem que foi feita, né? Mas, vamos supor que não tivesse nada aqui e você quisesse bagunçar o coreto aqui, né? Então, você pode vir aqui no Excel e você pode vir aqui em tudo e tem uma funçãozinha chamada aleatória. Tem um aleatório e tem um aleatório entre. O aleatório, ele gera números entre 0 e 1, né? Está escrito aqui, entre 0 e 1. E o aleatório entre. Então, por exemplo, eu posso gerar números aleatórios entre 1 e 16. Mas, aí, eu corro o risco de ter números repetidos. Então, vamos supor que eu vou gerar números aleatórios entre 1 e 200. 200. Está aqui, ó. Então, gerou números aleatórios. Aí, eu posso colocar os dados nessa ordem aqui, né? Olha só. O que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou selecionando o cabeçalho e cliquei em dados, filtro. Aí, eu posso filtrar aqui, ó, do menor. Então, o primeiro experimento seria o 11, o segundo seria o 1, o terceiro, o 9 e assim por diante. Entendido? É a maneira de você fazer, ok? Mas, foi feito nessa ordem aqui. E aqui está a ordem dos experimentos. Eu vou apagar isso aqui, tá bom? E aqui está a resposta. Então, eu tenho aqui quatro variáveis, ó. Aqui estão as variáveis, ó. Variável 1, 2, 3 e 4. E aqui está a resposta. Eu gosto do Excel bem clean, né? E pessoas que gostam de colorir, mesclar células, né? Eu não gosto de mesclar células, não, nem de colorir nada. Então, é um Excel, assim, bem sem gracinha mesmo, que eu vou trabalhar aqui. Tá bom? Então, vamos calcular os efeitos, né? Quais são os efeitos que eu posso calcular, né? Então, olha só. Que efeitos são esses, né? Então, tem os efeitos principais, ó. O efeito 1, o 2, o 3 e o 4. E tudo nessa disciplina é bastante artesanal, né? Eu gosto de realmente botar a mão na massa, porque foi do jeito que eu aprendi, do jeito que eu consegui entender. É claro que essas ferramentas estão... Não são ferramentas fáceis, mas tem muitos programas livres, programas pagos, que auxiliam bastante o operador, né? A pessoa que está interpretando os dados. Mas é importante que, em algum momento, a pessoa saiba de onde está vindo aqueles... Aquela montoeira de números, né? Então, tem os efeitos principais. Tem o efeito de interação 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 e 3, 4, né? São seis efeitos. Desculpa, são seis efeitos de interação, certo? É, Dení, como você sabe que são seis efeitos? Não tem nenhum outro? Porque aqui está muito óbvio, né? Mas, às vezes, você vai fazer um dois à quinta e você se perde, né? Com certeza. Então, olha só. Tem uma funçãozinha aqui no Excel. Excel é fantástico, né? Eu costumo brincar que o Excel não é um programa. O Excel é um estilo de vida. Então, se você foca em tudo, digita C e você vem aqui, ó. Tem uma funçãozinha chamada COMBIN. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó. Quatro variáveis. Eu quero combinar elas dois em dois. São seis combinações possíveis. Quatro variáveis. Quero combinar de um em um. São quatro possíveis. Eu tenho quatro variáveis. Quero combinar elas de três em três. Meu rostinho está apagado aqui, né? Isso, três em três. São quatro também. São quatro possíveis combinações. Eu tenho quatro variáveis. Quero combinar elas de quatro em quatro. Só uma. Certo? Só uma. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui estão os efeitos de segunda ordem. Agora, os efeitos de terceira ordem, ó. O COMBIN falou que são quatro. Um, dois, três. Um, dois, quatro. Um, três, quatro. E o dois, três, quatro. Não tem mais. E o de quarta ordem. Um, dois, três, quatro. Tá? Então, são quinze efeitos, ó. Um, dois. Quinze efeitos. E a média de todo mundo, né? Como já tínhamos previsto. Então, tem uns efeitos aqui. Eu vou, só para contrair um pouquinho, vou colocar uma coisinha aqui, ó. efeitos de primeira ordem, efeitos de segunda ordem, efeitos de terceira ordem, e o último aqui, efeito de quarta ordem. Pronto. Aí. Aí, agora, eu preciso começar a polvoar isso aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui, ó. Vou colar aqui. Aí, um, dois. Estão lembrados? É, um, dois. Para calcular o efeito de segunda ordem. Um, dois. Eu tinha que pegar. Um. A variável um vezes a variável dois, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Variável um. Vezes a variável dois. Variável um. Vezes a variável três. Variável um. Vezes a variável quatro. Variável dois. Vezes a três. E a dois. Vezes a quatro. E a três. Vezes a quatro. E a um, dois, três. A um, vezes a dois, vezes a três. E a um, dois, quatro. A um, vezes a dois, vezes a quatro. A um, três, quatro. A um, vezes a três, vezes a quatro. A um, vezes a dois, vezes a quatro. Dois, vezes a três, vezes a quatro. A um, vezes a dois, vezes a três, vezes a quatro. Você já está se perguntando, nossa, Deni, que coisa amassante, cara, fazer isso. Olha, mas você vai fazer só uma vez, né? Claro, quando você tiver um dois a quarta, um outro dois a quarta, é a mesma matriz, né, Torninha? Bem. E aqui eu vou colocar a resposta. Vou colocar a resposta. Pronto. Vou colocar a resposta. Ok? Pronto, Deni, mas que loucura isso aqui, hein? O que que vai dar isso aqui, hein, Deni? Vamos dar uma olhadinha? Preciso deixar um pouquinho menos aqui. Pronto. Ó, se eu plotar a variável um... Control, e a resposta aqui, ó. Inserir. Olha só. Quando eu trabalho com a variável um no nível menos um, eu consigo respostas que variam aqui de cinco até trinta e quatro. Quando eu trabalho com ela na nível mais um, eu consigo respostas de onze até sessenta e um. Se eu calculo a média aqui, e a média aqui subtrai uma da outra, eu tenho efeito. Certo? É essa a proposta. Gente, então, olha só. Vamos fazer uma coisa aqui muito interessante. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Mas antes, deixa eu... Vou pegar isso aqui, ó. E passar pra um, dois, ó. Um, dois. Veja que o efeito é positivo ainda. Se eu passar pra variável quatro, que é a cor da colher. Ou melhor, três, que é o operador. Olha só. Se eu subtrair a média daqui, a média média daqui, vai dar quase zero. A variável dois, que é o recipiente, ó. É um efeito bem contundente, né? Ok. Bem, é claro que a gente não vai precisar calcular a média, né? A gente vai fazer isso de uma maneira um pouquinho mais semi-automática, vamos dizer assim, tá? O que que eu vou fazer? Olha só. Vocês concordam comigo que se eu pegar isso aqui, ó. Olha só. Vou pegar isso aqui. Vou passar pra cá. Vou passar pra baixo. Vai, deixa eu voltar aqui. Eu tô... Passar pra baixo. Passar pra cá. Prontinho. Aí, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Essa coluna aqui, ó. E vou multiplicar pela coluna da resposta. Só que a resposta, ela tá fixa na coluna X, né? Então, eu vou clicar em F4 e vou fixar a coluna X. Eu coloquei um cifrão em cima da coluna X. Eu faço isso com F4. Se eu clico F4 uma vez, fixa a célula. Se eu clico duas vezes, fixa a linha. Se eu clico três vezes, fixa a coluna. Bom, vocês não concordam comigo que... Que... Em 16 aqui, tem. E o efeito é simplesmente eu fazer isso aqui, ó. Olha só. A média nível alto menos a média nível baixo. Então, eu só vou pegar essa coluna, multiplicar pela resposta. Aí, o efeito... Olha só. O efeito vai ser igual a... Soma disso aqui. Dividido por oito. Tá lá o efeito, ó. O efeito... Os 15 valores que nós fizemos. Entendido? Lá nas playlists iniciais, eu faço de outra maneira. Né? Porque como é que o Excel é tão versátil, eu posso brincar aqui de várias maneiras possíveis de fazer isso, tá? Mas... Uma maneira que eu posso fazer é o seguinte, ó. Eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar tudo isso aqui, ó. E vou colocar aqui. Lá nos vídeos iniciais da minha... No meu canal, no YouTube, da playlist número um, por exemplo. Eu faço isso aqui, ó. Vou fazer uma vez só, tá? Lá eu pego a coluna um vezes a resposta que tá na coluna G, aqui, ó. F4, ó. Fixei a célula, fixei a linha, fixei a coluna. Aí, ó. Então, tô pegando tudo que tá aqui. Tudo que tá aqui, vou explicando por isso aqui. Aí, eu posso, então, calcular o efeito, ó. Efeito vai ser igual a soma de tudo isso. Ou melhor, é bom? Por parte, né? Posso calcular a soma. Soma disso aqui. Aí, o efeito vai ser igual a... Essa soma dividido por oito, né? Eu tenho oito valores positivos e oito negativos. E a mesma coisa eu tenho que fazer aqui, ó. Eu vou até apagar pra não dar uma impressão errada. Um, dois. Eu tenho que pegar o um... Vezes o dois... Vezes a resposta. Certo? Então, eu posso fazer desse jeito também. É isso que eu mostro lá nos primeiros... Deixa eu fechar esse negócio. Mostro lá nas primeiras playlists, tá? Bem. E aqui, eu fiz de outra maneira, né? Um pouquinho mais... Mesma rapidez, vamos dizer assim, né? Então, aqui estão os efeitos. Olha só. Eu posso copiar esses efeitos aqui. Vou passar pra cá. Valores transpôs. Transpulso. Aí, eu vou pegar a codificação dos efeitos, ó. Transpulso. Transpulso. Aqui, então, estão os efeitos. Vamos trabalhar pra cá agora. Então, vocês lembram que não era dezenove, né? É dezoito igual a sessenta e dois. Sim, né? E eu vou diminuir o indicado nesse mais aqui. Pronto. Aí. Pronto. Aí o efeito. Aí eu posso agora pegar esse efeito. Olha só. Elevar ao quadrado, ó. Certo? Aí eu posso somar. E eu posso calcular a porcentagem de contribuição de cada um desses efeitos. Nossa, mas esse antivírus meu tá me perturbando, né? Contribuição. Pronto. Eu posso pegar cada um aqui, ó. Dividir pela soma. Vou fixar essa soma. É quatro vezes cem. Aí, ó. Então, o efeito um contribui com muita cada decimal, né? Contribui com vinte e um, né? Assim por diante. Eu posso pegar isso aqui, ó. E passar pra cá. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, ó. E clicar em dados. Dados. Filtro. Posso filtrar aqui, ó. Pro maior. Então, o efeito dois, um e um, dois, ó. Correspondem a noventa e oito por cento. Os demais efeitos correspondem a dois por cento. Certo? Eu posso também fazer um gráfico disso, né? Posso graficar eles aqui, ó. Eu não sei. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Que é a identificação de efeito. Nesse aqui é a identificação de efeito, ó. Eu vou clicar na identificação de efeito. Control. E na contribuição dele. Não dá certo, né? Então, deixa aqui. É porque o Excel não entende isso, né? Mas, enfim. Vocês compreenderam. Eu posso fazer em outros programas, né? Também. Dessa maneira. Outra coisa que eu posso fazer. Deixa eu voltar isso aqui. Na ordem dos efeitos, né? Pronto. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em filtro. Então, eu vou selecionar isso aqui. Aí. Porcentagem de contribuição dos efeitos. Então, veja que o efeito 2 contribui com praticamente 70%, né? O efeito 1 corresponde a 21. E o efeito 1, 2 corresponde a cerca de 9%. Bem, agora, vamos fazer aquela historinha da galceana, né? Olha só que eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui, ó. Início. Fim. Centro. E o z. Certo? Início. Começa em zero. O fim. Vai ser 1 sobre 15, né? Que são 15 efeitos. O início do seguinte vai ser igual ao fim do anterior. E o fim do seguinte vai ser igual a, primeiro, mais, mais, 1 sobre 15, né? 1 dividido por 15. Então, tá aqui. Então, agora, eu posso clicar tudo isso aqui e arrastar pra baixo. Então, começa em zero e termina em 1. O centro aqui é a média, ó. A média. E o z? Eu posso ter uma tabela z, mas eu posso vir aqui no nosso grande Excel. Tem uma funçãozinha que chama norme invipilha. Vamos procurar ela. Norme. Opa, já passei. Ou é invi? É invi norme p. Deixa eu ver. Invi norme p. Invi norme p. Então, essa função aqui serve pra gente calcular o valor de z quando a gente tem uma porcentagem. Probabilidade é essa aqui, ó. Então, vocês devem ter reparado uma coisa aqui, ó. Esses, vou dizer, são simétricos. Eles começaram aqui em menos 1, 8, 3 e terminou em mais 1, 8, 3. E o centro aqui é o zero. 50% do gaussiano é o centro gaussiano. É o centro gaussiano. Se eu botar aqui agora o efeito nessa ordem crescente, ctrl e o z. Olha aqui, é só. Certo? Então, no eixo x eu tenho o efeito. No eixo y eu tenho os valores de z. Você pode vir aqui e dar o nome, né? Para os eixos. Perfeito. Prontinho. Então, olha só. Esses aqui são os efeitos insignificantes. Estou perto do zero. Esses são os efeitos importantes. Estão longe do zero. Esses efeitos aqui eu posso... Traçar uma reta por eles, ó. Vou mudar essa reta aqui de tamanho. Tem até um somzinho, entendeu? Vou mudar essa reta aqui. Pronto. É isso aí, né? Fizemos o gráfico de probabilidades. Nós fizemos o gráfico da contribuição. Eu posso dar um nome aqui, né? Efeito versus o zero, né? Alguma coisa assim? Bem, uma coisa importantíssima, né? Para fechar esse vídeo. Quando você for trabalhar com o caso do seu trabalho, né? Da sua dissertação, da sua tese, do seu projeto que você desenvolve, a escolha dos níveis das variáveis é importantíssima. Então, veja que a gente está criando. Então, pode ser que a gente queira aumentar ou diminuir uma determinada variável. Determinado nível de uma variável. Então, você tem que sempre deixar uma folguinha para você aumentar ou diminuir. O que eu estou querendo dizer para você? Se você tem um equipamento lá, isso dá uma vazão de 1 a 10 litros por minuto. Esse é o mínimo, esse é o máximo. 1 e 10. Você não pode escolher o menos 1 como 1 e o mais 1 como 10. Porque se tiver um efeito importante, como é que você vai aumentar? Se tiver um efeito positivo, como é que você vai aumentar depois da vazão? Ou se tiver um efeito negativo, como é que você vai diminuir depois da vazão? Então, o ideal é você escolher condições intermediárias. Por exemplo, eu escolhi 3 e 7. Então, se o efeito é pouco positivo, você tem ainda uma margem para aumentar. Se o efeito for negativo, você tem uma margem para diminuir. Mas você não pode escolher níveis muito próximos do outro. Por exemplo, 5 e 5,5 litros por minuto. Porque aí você pode ter uma falsa impressão de que aquela variável não é importante. porque você escolheu níveis muito próximos um do outro. Tá ok? Vou salvar isso aqui. A gente vai discutir mais. Isso aqui eu vou ficar repetindo isso exativamente ao longo do tempo. Então, fizemos aqui já a primeira parte do Excel. Fizemos de várias maneiras aqui. Vamos concluir isso aqui então. Então, já estamos aqui, né? 1 vezes o 3, vezes a resposta. Essa resposta eu vou fixar ela, né? Porque ela é sempre igual, sempre na coluna G. Aí, deixa eu arrastar até aqui. 1 vezes o 4. 1 vezes o 4. Aqui vai ser o 2 vezes o 3. O 2 vezes o 3. Aqui o 2 vezes o 4. O 2 vezes o 4. Eu acho que estou fazendo alguma coisa errada. Espera aí. 1 vezes o 4. O 2 vezes o 4. O 2 vezes o 4. O 2 vezes a resposta. O 3. O 3 vezes o 4. O 3 vezes a resposta. Pronto. Eu posso clicar aqui e arrastar. Posso clicar aqui e arrastar para o lado. Eu vou conferindo, né? E aí, o efeito 1, 4, deu menos 3. Efeito 1, 4, menos 3. Certo. 1, 2, 3. Então, vai ser o 1. Vou fixar aqui a coluna 1. Vezes o 2. Vezes o 3. Vezes a resposta. Veja que o 1 está fixo, né? Só que aqui vai ser o 1, vezes o 2, vezes o 4. Vezes a resposta. Aqui vai ser o 1, vezes o 3. 1, vezes o 3. Vezes o 4. E vezes a resposta. Aqui vai ser o 2, vezes o 3, vezes o 4, vezes a resposta. E aqui vai ser igual a 1, vezes o 2, vezes o 3, vezes o 4, vezes a resposta. E aí, o efeito. Aí, eu vou só comparar. Esse efeito aqui foi calculado de outra maneira, né? Pronto. Vamos ver se tem alguma diferença. Subtrai um pelo outro. Esse e o menos esse. Tudo zero, né? Não tem diferença nenhuma. É isso aí, turma. Um abraço para todo mundo. Curtam o canal, se inscrevam e divulguem, tá? Eu vou para esse vídeo. O próximo a gente vai fazer usando o Octave. Um abraço.